Você é diferente de todos os outros que se aproximam de mim. Sem ser piegas, eu perdia, digamos assim, o amor. A médica falou que eu posso morrer, minha filha. Logo eu. Se o senhor voltar a se encontrar com ela? Eu daria tudo da minha vida pra ela. Não. Você não vai morrer. Você já está morrendo. Eu aceito. De repente eu posso começar a sentir alguma coisa por você. De repente eu posso até amar você. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. O que é isso? 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 O que é isso?